E a gente veio até a central de vacinas aqui no município para descobrir como que está rolando a vacinação de todas as vacinas disponíveis aqui na capital. Para isso a gente vai falar agora com o Hugo Botelho, que é gerente de imunização aqui do município. Hugo, como é que está o sistema de vacinação aqui na capital para essa semana? As unidades de saúde estão ofertando vacinas da Covid, as do calendário comum, todas em todas as unidades? Como que isso está funcionando? Todas as unidades de saúde que possuem sala de vacina estão funcionando normalmente durante essa semana. Nós temos uma única exceção que é da unidade da 603 Norte, que no momento passa por uma reforma e toda a sua população de área de abrangência estão sendo atendidas nas unidades vizinhas, a exemplo da unidade da 503 Norte. Essa semana nós estamos dispondo de todas as vacinas do calendário básico de vacinação, as chamadas vacinas de rotina, assim como também as vacinas de campanhas, que são todas as vacinas contra a Covid-19, assim também como a vacina contra a influenza, que é uma campanha que já se encerrou, porém o nosso município ficou com doses remanescentes que continuam a ser aplicadas na comunidade, em todas as pessoas com seis meses de vida ou mais. E falando em vacina de Covid-19, a gente também tem as vacinas aí para as crianças, que é a Pfizer pediátrica, tem a Baby também, o pessoal está buscando essas vacinas para se vacinar ou o pessoal já esqueceu? Nós temos cinco unidades de saúde em Palmas que ofertam as vacinas de Covid-19 para as crianças, digamos assim, que é a vacina Pfizer Baby para as crianças de seis meses a quatro anos de idade e a vacina Pfizer pediátrica, que é para as crianças de cinco anos a onze anos de idade. É bastante importante que os pais responsáveis levem essas crianças até uma unidade de saúde para se vacinar, tendo em vista que muitas crianças foram acometidas pela Covid-19 e tivemos até casos de óbito aí no Brasil, no período da pandemia, que ainda não acabou. Então é muito importante a vacinação para essa proteção. Então não tem desculpa aí para não se vacinar. As unidades estão abertas aí no horário comercial, né? Tem umas aí que vai um pouco a menos, um pouco a mais, mas estão disponíveis durante o dia, então não tem desculpa para não se vacinar. É importante ficar ligado nas nossas redes sociais, no site da Prefeitura, tirar dúvidas com o seu agente de saúde sobre qual o horário específico da sua unidade de saúde. As vacinas estão distribuídas por todas essas salas de vacina. É importante ficar de olho e se vacinar.